A campanha republicana para as presidenciais norte-americanas, envolta em polémica, o magnata Donald Trump anunciou que não vai participar nesta quinta-feira no último debate entre os pré-candidatos organizado pela Fox News. O motivo avançado tem a ver com a nomeação da jornalista que irá moderar o debate. A questão é que estão a lidar com alguém que é um pouco diferente se eles não podem tratar-me de qualquer maneira. Então deixo que tenham o seu debate e vamos ver como o fazem com as audiências. Eles iam fazer fortunas com este debate. Vejamos agora quantas pessoas vão assistir. Os republicanos terão de escolher no I.O. o seu candidato à Casa Branca na próxima terça-feira. Donald Trump e o senador Ted Cruz estão com um empate virtual. Esta corrida é um empate entre Donald e eu. E se ele não está disposto a vir ao palco debater com outros candidatos, então gostaria de o convidar agora para que venha fazer um debate comigo a qualquer momento, antes das eleições prévias de I.O.A. Os especialistas especulam que Cruz supera Trump por uma margem substancial entre os membros do Tea Party, cristãos, evangélicos e eleitores que se identificam como muito conservadores. Não havia nada a isso. Não havia nada a isso. Não havia nada a isso.